Oi, migues! Eu queria estar aqui falando com vocês, linda, maravilhosa, maquiada, com o cabelo pronto, mas não, né? Não estou. É... eu... não posso mexer muito na minha pele, assim, fazer nada. Ó, acabei de comer bolo de chocolate, gente, porque eu tô fazendo tratamento pra clarear, né? A pele. E... o meu cabelo eu vou fazer daqui a pouco, 11 horas da manhã. E são 7 horas da manhã, né? É... então, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Que é mais um mês que eu estou sem tomar um anticoncepcional. E eu vim falar pra vocês o que que tá acontecendo, né? As reações que tem me causado, tá? Então já deixe seu joinha no canal se você veio por esse tipo de vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Tayana Alves, tenho 35 anos de idade, tenho um filho. Que o nome dele se chama Israel. Ele tem 11 anos. E eu falo meu dia a dia aqui pra vocês, tá? Enfim, gente. É... o que eu notei de diferença nesse mês? Nossa, muita diferença. Mais um mês... eu não sei se vai piorar ou se vai melhorar, não sei, gente. Não está aparecendo agora, mas eu estava com muita espinha no rosto. Só que, agora que tá cicatrizando. Tinha umas 3. E eu fui descobrir, há um tempo atrás, agora, há um tempo atrás, uma semana atrás, que o remédio que eu tomava como anticoncepcional não era anticoncepcional. Era um produto... era um produto... era um... o nome dele é Senene. Era um... era um... dizem que é um remédio pra tratar acne, tratar um monte de coisa aí, né? Por isso que o rosto fica muito bonito quando a gente usa ele, né? Isso eu percebi. Foi isso que minha amiga falou. E o que que aconteceu mais? Eu tô sentindo meus seios muito, muito dolorido. Mas é... essa parte aqui, ó. E o bico do seio, então, muito sensível. Do jeito que vocês não têm noção. Não dá nem pra tocar, às vezes. Hoje que eu tô conseguindo tocar, eu tenho estimulado ele. Estimulado, é ótimo. Sabe, eu tenho botado a mão nele pra poder, né? Ver se acostuma, né? Porque, olha, vou te falar. Tá muito, muito dolorido, gente. Muito dolorido mesmo. Fica formigando, sabe? Parece que... sei lá. Ah, é muito estranho. É... tenho sentido sintomas até de gravidez. Coisa que eu não sentia. Não... olha só. Não tomando anticoncepcional. É... enjoo. É... tontura. E, sabe, quando eu tomava o remédio, eu não sentia nada disso. Não sentia nada disso. Ai, desculpa, gente. Só que eu tenho notado uma coisa. Eu sei que eu tenho me esforçado pra isso, graças a Deus. É... eu tenho desinchado bastante, tenho... emagreci bastante, né? Pra minha meta aí, que vocês vão logo saber. E... E eu tenho emagrecido bastante, né? Só que eu cortei o arroz, cortei macarrão, cortei refrigerante. Então, assim... Ai, nossa. Meu olho tá coçando, gente. Então, eu deixei de... De comer coisas pra poder, né? Dar uma secada. Dar uma enxugada, né? Secada não. Secada aqui. Deus que me perdoe. É... dar uma enxugada mesmo, né? E eu percebi que realmente eu melhorei. Então, assim... Depois que eu parei, eu acho que você precisa andar, eu desenchei. A única coisa que dói é a minha lombar. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu tô trabalhando em pé. Eu tenho sentido muitas dores na lombar, nessa parte aqui. Na lombar. Nossa, muitas dores mesmo. Vocês não têm noção de quão que é a dor. Eu tenho que ficar botando a mão assim, ó. Como é que eu tenho que botar a mão? Assim, ó. Eu boto a mão assim. Às vezes é um lado só. Às vezes é outro. Mas a maioria das vezes é os dois. Eu boto a mão assim. Pra tentar, né? Dar uma... Dar uma melhorada na dor. E... E aí... E a minha gengiva começou a... A sangrar do nada. E a doutora falou que tá tudo certo. Tudo ok. Meus dentes. É que eu tô fazendo tratamento. Inclusive, eu terminei um aqui. E também fiz aqui na frente. Então, assim... Ela falou que tava tudo bem. Tudo ok. Então... Beleza. É... E o sangramento da gengiva ainda rola. Né? E eu não sei porquê. E sobre essa menstruação. Que fica indo, voltando, indo, voltando. Aí a gente fica doida. Porque a gente não sabe se... Quer dizer, indo, voltando eu digo atrasada. É que a gente não sabe, né? A gente fica na dúvida. Tipo assim... Nossa, será que tá grávida isso aqui? Então... Por quê? Porque a menstruação, até ela ficar regularizada... Eu acho que demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais. Da outra vez, atrasou bastante dias. Aí dessa vez, só tá um dia atrasado. Hoje. No dia de hoje, eu tô com um dia de atraso. Mas já fiz exame. É de gravidez. Deu negativo. Então, assim... Então... Beleza. Hoje é dia... Ai, gente. Até esqueci o dia de hoje. Se eu não me engano. Hoje é dia 18 ou 19. De dezembro de 2020. Então, eu tenho sentido essas coisas, sabe? Depois que eu parei de tomar mais... Eu gostava muito dele. Mas... Eu senti que... Realmente tava... Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não sei se vocês se sentem assim. Por isso que eu tô falando aqui com vocês. Se você que parou de tomar o anticoncepcional... Ou você que tomou o anticoncepcional... É... Não sei se você se vê nessa situação. O dia que vocês pararam. Como que vocês acham que vai ficar, sabe? Se vocês vão emagrecer. Se vocês vão inchar. É... Então... Comigo aconteceu isso. Entendeu? Eu vi que realmente eu consegui desinchar. Parou no anticoncepcional. Só que é aquilo, né? Você tem que... É... Se cuidar. Caso você não queira engravidar. Você tem que se cuidar bastante. Porque... Né? Sem o anticoncepcional... A... A... As chances de você engravidar... É muito grande. Muito grande. Então... Tipo... Eu resolvi... Eu já falei isso pra vocês, né? Parar o anticoncepcional. Porque eu tava muito tempo... É... Muito tempo tomando o anticoncepcional. Foram muitos anos. Foram longos anos. Teve... Uma vez que eu fiquei... Nove anos direto. Direto. Tomando anticoncepcional. Todos os dias. Todos os dias eu pegava o comprimido e botava na minha boca e bebia água. Botava comprimido e bebia água. Comprimido, água. Todos os dias sem parar e sem vir à menstruação. Isso é muito tempo, gente. Imagina quanto sangue não ficou lá dentro acumulado, sabe? Então, assim... É... Não foi fácil. Mas eu consegui, né? Ficar esse tempo todo. E com esse anticoncepcional que eu falei pra vocês. O Selene. Porque eu usava um outro anticoncepcional. Que era o... Ai, Jesus. Esqueci o nome. Mas ele é muito barato. Muito barato mesmo, gente. Ele é três reais e pouco. Onde eu morava era três e pouco. E... E ele era muito barato. E eu tomava. Só que eu sentia todos os sintomas de grávida. Entendeu? Eu ficava com o peito inchado. Inclusive, eu tô com o peito inchado também. Mas só que eu não tô tomando anticoncepcional. O peito muito inchado. Muita dor no bico do seio. É... E... E isso, entendeu? Então, assim... Eu sentia todos os sintomas de grávida. Ficava enjoada. Ficava com vontade de... De cair no chão. Sabe? De esmaiar. Então, assim... Pra mim, foi... Foi surreal, sabe? Foi surreal. Então, eu fui e resolvi... É... Parar com aquele desconcepcional que eu tomava. Né? Aí fui no meu ginecologista. É... Não abro, não troco mão dele. Nossa, gente. Sério. Ele atende no particular, né? Não é por plano nem nada. É só pelo particular. Eu fico até pensando assim. Ai, meu Deus. O dia que o meu doutor morrer. O que eu vou fazer? Eu vou ter que achar outra pessoa boa. Porque... Quando a gente encontra um profissional ótimo, maravilhoso. A gente não quer dar ele pra ninguém. A gente não quer perder. Né? A gente quer indicar e tal. Então, assim... Eu já fico pensando. Meu Deus. Porque ele é... Ele é idoso, né? Aí eu fico pensando. Ele não pode morrer nunca. Porque... Eu só consigo relaxar. Só consigo ficar bem quando... Quando eu tô... Sendo atendida por ele, sabe? E eu prefiro ginecologista homem do que mulher. Não sei se vocês são assim. Porque eu não tive uma boa experiência com ginecologista mulher. Então, eu preferi ginecologista homem. Quando eu procurei um ginecologista, eu não tive indicação. Não tive. Eu cheguei, assim... Vi um consultório. Vi que tava escrito. Aí eu falei... Ah, porque eu tava precisando na época muito. Aí fui. Aí depois que eu encontrei esse doutor... Nossa, gente. Ele é maravilhoso. Não quero mais largar. Mas é isso. Eu tenho tomado minhas vitaminas direitinho. É... Vitamina A, vitamina B. Todas as vitaminas, gente. Que eu tomo, tá? Então, assim... Pra saúde estar legal. Ainda mais eu, né? Que tenho 35 anos de idade. Então, assim... A gente tem que se cuidar. O pessoal que passou dos 30 aí... Tem que se cuidar. Tem que tomar. Eu tô tomando gelatina. Pra fixar... É... Firmar a pele. Então, assim... Porque tudo fica, sabe? Cai... Tudo fica mole. Tudo fica mole. Então, assim... A gente tem que se cuidar. A saúde tem que vir mesmo, gente. Deus e a saúde. Em primeiro lugar. Deus primeiro. Depois a saúde. Família. Porque se a gente não se cuidar... Se você não se cuidar... Se você não se ginecologista ver como é que tá a tua saúde... Ninguém vai fazer isso por você, não, gente. Depois que você morrer, acabou. Amanhã faz um dia. Entendeu? Morreu hoje. Amanhã faz um dia que você morreu. Entendeu? Dois dias, na verdade. É 24 horas. Enfim, gente. É... É isso que eu queria falar pra vocês. Mais um mês sem anticoncepcional. E... Conforme for indo, eu vou falando pra vocês... Os sintomas que eu tô tendo. É... Tá? E eu queria saber se vocês também estão a 5. O bico do seio inchado. Não. O bico sensível. O peito inchado. É... É... E... Até... Gente, pra vocês verem, todos os sintomas de uma mulher grávida. Sendo que eu fiz o... Por isso que eu falei pra vocês. Eu fiz o exame e não deu. Então, tipo, tô... Né? Beleza. E... Só que é aquilo, né? Não sei o que fazer, gente. Não sei mesmo. Eu não quero voltar a tomar hormônio. Não quero voltar a tomar esse hormônio. Anticoncepcional. Não quero. Não quero que não... Assim, por mais que é legal esse que eu tava tomando. Beleza. Mas, querendo ou não, é um hormônio pesado. E outra. Os meus pés ficavam muito doloridos. Eu já tava achando... Deus que me perdoe isso. Que eu tava até com o princípio de trombose. Pra vocês terem noção. E a gente sabe que quem tá uma anticoncepcional... Corre o risco, sim. De ficar com o trombose. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que não se cuida. Que não está indo no ginecologista. Que tem que ir no ginecologista. Todo mundo sabe disso. Que toda mulher precisa ir no ginecologista. Igual o homem precisa ir no urologista. Mas o homem é muito mais difícil de ir do que a mulher. Então, quando ele vai, ele já tá com a bomba lá. Então, assim. Se cuidem. Se cuidem. Porque ninguém vai cuidar de você. Só você que vai cuidar de você. Ainda mais a gente que é adulto, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Fui!